Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hipocano Games, mais uma das nossas curiosidades. Espero que vocês estejam gostando das nossas curiosidades e lembrando que você pode deixar sempre nos comentários uma curiosidade nova que você queira saber sobre o mundo dos jogos. E hoje, com a nossa curiosidade mais curiosa de todos os tempos, mentira, porque todos eu vou falar que é mais curioso de todos os tempos. Qual é a diferença entre remake e remaster? Esse vídeo é especialmente pro Guilherme e Damiani, que eles sempre pegam no meu pé, porque eu sempre troco as bolas e falo errado. Dami, é nóis. Bom, desde que foram inventados aí, os videogames passaram por uma grande evolução, com uma melhoria absurda na qualidade de som e principalmente na qualidade gráfica. E esse progresso está sendo tão rápido que muitos jogos da geração passada já estão ficando defasados, ainda mais se a gente comparar com os títulos que foram recém-lançados. Por isso, nos últimos anos, se popularizou muito a ideia de relançar grandes franquias através de remakes e remasters. E apesar de serem coisas parecidas, os dois são conceitos bem diferentes. Bom, vamos começar pelo remaster. Remaster é quando um jogo é lançado de maneira otimizada, tentando aproveitar a potência e qualidade gráfica dos novos consoles, mas sem grandes mudanças na estrutura ou história original, tá ligado? The Last of Us, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. Ele lançou lá em 2013 pra Playstation 3 e aí depois recebeu uma versão repaginada no ano seguinte com a chegada do novo console da Sony, o PS4. Já os remakes, além de trazer gráficos novos aí, bem mais definidos, mais detalhados, também podem apresentar mudanças consideráveis na jogabilidade e até na história original do jogo, tá ligado? Um dos melhores exemplos fica pra Resident Evil, que depois de fazer a estreia lá no Playstation 1 em 1996, ele recebeu uma nova versão com uma trama e mecânicas remodeladas em 2002. Aliás, curiosamente, o remake de 2002 foi remasterizado em 2015 pra se adaptar aos formatos de alta definição dos consoles mais modernos. Então, o Resident Evil, ele sofreu primeiro um remake e depois um remaster, sacou? Deu pra entender a diferença? Apesar de parecer atual, o conceito de se fazer jogos vem lá dos primórdios da indústria de games, velho. Afinal, no início, poucas pessoas tinham grana pra ter um videogame em casa e por isso os títulos eram lançados diretamente em arcade. Foi só com o crescimento do mercado de jogos que as desenvolvedoras começaram a transportar o sucesso dos fliperamas nos consoles caseiros pra galera poder jogar em casa. Então já era uma coisa meio remaster, remake, tá ligado? Agora eu saquei! Mas tinha um problema, velho. O sistema de arcades era bem diferente dos videogames. Então, os estúdios precisaram refazer os jogos pra rodar perfeitamente nas plataformas caseiras. Então os caras tiveram que fazer remake dos bagulho. Um dos primeiros exemplos disso aconteceu com o Gunfight, que foi lançado originalmente em 1975, mas que recebeu uma remodelagem completa pra sair pros consoles em 77, dois anos depois. Pra melhorar os gráficos, os desenvolvedores inseriram o processador dentro do próprio cartucho. Assim, na versão do videogame ficou mais potente que a versão do fliperama, sacou? Porque daí tinha um processador dentro do próprio cartucho da parada. Apesar do pioneirismo aí de Gunfight, o primeiro remake a atingir realmente o topo foi Space Invaders, que já tinha estreado nos arcades em 78, antes de chegar no Atari 2600, no início dos anos 80. A empreitada de relançamento foi tão bem sucedida, que as vendas da Atari, velho, quadruplicaram, parceiro. Imagina você fazer quatro vezes mais do que você já tinha vendido, mano. E o título comercializou mais de um milhão de cópias, sendo o primeiro jogo a atingir a tal marca do milhão, tá ligado? Depois disso, refazer produções se tornou algo um pouco mais popular e corriqueiro. Inclusive, com alguns games aí fazendo o caminho inverso, sendo portados dos consoles pros fliperamas, tá ligado? Como é o caso, por exemplo, de Shoplifter. O shooter, ele foi lançado pro Atari 2 em 1982. E só três anos depois, chegou nas telas dos arcades, com um design mais detalhado e uma aventura muito maior que a original. Não, não muito maior, maior do que a original, né? Muito maior, aí eu já tô querendo aumentar o bagulho. Era maior. Ai, como era grande. E essa onda, ela cresceu ainda mais na era da Super Nintendo e do Mega Drive, que recebeu remakes e remaster, velho, de vários jogos clássicos, como Pac-Man, Ninja Gaiden, Asteroids. Então a gente já tava vendo isso nos consoles lá de trás. Os jogos que bombavam nos fliperamas, como Mortal Kombat, Street Fighter 2, por exemplo, não o Street Fighter 2 de rodoviária, tá? Eles também foram portados pra esses consoles, mas sofreram uma redução na qualidade gráfica pra se adaptar aos 16-bits que tinham no console. Nessa época também surgiram as compilações, trazendo vários remasters num mesmo jogo, como por exemplo, Super Mario All-Stars, que refez toda a saga do Nintendinho pro Super NES. Essa prática de coleção, ela continua sendo bem comum nos dias atuais, com franquias como por exemplo, Assassin's Creed, Uncharted, juntando vários volumes num único título. A gente teve agora também o remake de Spyro, que foi assim, remake de Crash Bandicoot, né? Esse mesmo método aí de compilação também foi adotado pela Capcom e pela Sega, que fizeram pacotes trazendo vários jogos retrôs pra nova geração. Aliás, a arte de se refazer um jogo evoluiu tanto que vários remakes e remasters figuram nas principais premiações dos jogos de jogos do ano, tá ligado? No ano passado a gente teve Resident Evil 2, concorreu, Resident Evil 2 Remake, concorreu. Então, doideira, e ainda rola essa discussão, né? A remake ou remaster pode concorrer com um jogo que é lançado agora? Tipo, eu acho que, sei lá, eu não prefiro nem entrar nisso. Não sou capaz de opinar. O novo Final Fantasy VII Remake também recebeu muitos elogios e deixou a galera maluca, velho, ao trazer um trabalho gráfico totalmente inédito pro título lá de 97, inclusive com coisas novas na história e elementos novos na mecânica. A mecânica, na verdade, é totalmente nova, né? É verdade. Mesmo usando o original como base, a Square Enix fez uma reformulação total, velho, dando uma atualizada enorme no design dos personagens e até mudando alguns pontos da trama aí da história. A principal alteração ficou por conta da jogabilidade, já que a famosa dinâmica de batalha por turno, tá ligado? Deu lugar pra uma batalha um pouco mais fluida, com uma movimentação mais livre pelo cenário e tal, né? Pra condizer com os jogos que estão saindo atualmente. Aliás, muitas vezes os estúdios fazem um retrabalho tão grande dentro do jogo que fica até difícil dizer que se trata aí de um remake ou de um jogo totalmente inédito, tá ligado? Kingdom Hearts, eu acho, né? Eu como sei de Kingdom Hearts mais do que dos outros. Kingdom Hearts, quando eles foram refazer, né? Trazer esses remasters novos aí em HD, em 1080, tiveram coisas que eles tiveram que fazer a mais, porque o jogo antes era 4x3, agora fica 16x9. Brisa, 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 achei muito louco. Uou! Mas nem sempre os lançamentos são muito bem sucedidos, né? Não é sempre que a gente tiver uma história feliz. Na ânsia aí de tentar deixar os gráficos mais modernos e detalhados, os produtores acabam às vezes piorando o que já era bom, tá ligado? Nesse caso, por exemplo, vale citar o Assassin's Creed, o Ezio Collection, de Play 4 e Xbox One, que sofreu duras críticas aí, pelo excesso de glitz e bugs, tá ligado? O mesmo aconteceu também com o Legend of Zelda Majora's Mask, de 3DS, tá ligado? Que apesar de ter ficado com um design mais bonito e mais colorido, fez muitos fãs ficarem meio assim, tá ligado? Tipo, torceram o nariz, que mexeram na mecânica da série original, que a galera pirava tanto, né? Então a galera ficou meio puta, meio pá. Os jogadores também reclamaram que algumas habilidades do Link foram tiradas, os chafões ficaram mais fáceis de serem derrotados e até o sistema de câmera ficou pior. Aí é foda, né, velho? Aí é foda. Você vai fazer o serviço, faz direito. Mas entre sucessos e fracassos, os estúdios devem continuar apostando em remakes e remasters, ainda mais com a chegada de Xbox novo, de Playstation novo, né? E agora os negócios vão ter mais remasters ainda. Aliás, um dos primeiros anúncios do console da Sony justamente foi o remaster de GTA V, né? Que vai durar mais uma geração. O GTA V já tá aí um tempão, tá desde o Playstation 3, que vai levar pro Playstation 5. Então a gente já abriu a próxima geração com remaster. Por um lado, essa onda de remake irrita alguma parcela da galera. Pois parece aí que os estúdios às vezes querem ganhar uma grana com o título que já foi lançado, né? Parece uma coisa meio tipo, puta, tá ganhando dinheiro com mais do mesmo. Mas por outro lado, é uma chance pra vários novos usuários, né? A galera que é mais nova, tá chegando agora e tal, pra se divertir novamente com uma parada, se aproveitar de clássicos dos jogos, com gráfico melhor, com mecânicas melhoradas, tá? Eu mesmo, eu tô adorando jogar Kingdom Hearts tudo de novo, agora em 1080p, 60fps, no Play 4, não, no Play 2. Então, alguns jogos acho que vale a pena. Mas é que o problema é que é quando os caras começam a abusar muito do negócio, né? GTA V já, velho, pela 50ª, ninguém aguenta mais ter versão de GTA V. Vai sair daqui a pouco até pra calculadora... É, como é que chama aquela calculadora científica, manja? Vai ter GTA V, velho. Sério, eu não aguento mais, cara. Mas e vocês? Qual remaster e remake não pode faltar? Vocês sabiam da diferença entre os dois? E qual curiosidade vocês querem ver aqui no Pocano Games? Não esquece de deixar aquele like. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E compartilhar com aquele seu amigo que sempre fica na dúvida e sempre se pergunta. Ué, mas qual é a diferença entre remaster e remake? Bom, agora você tem um vídeo definitivo pra explicar exatamente a diferença. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu mais uma vez. Um beijo pra vocês. A gente se vê na próxima curiosidade. Valeu, e eu... Fui!